Ui Oi pessoas do universo Tudo bom? Você que é inscrito desse canal deve estar pensando O que está acontecendo? E você que não é inscrito desse canal deve estar pensando O que está acontecendo? Pois é, estou anunciando hoje a volta da pitanga Não mais gamer Mas pitanga gamer Mas não gamer Porque gamer é feio Então, depois de um ano sem postar nada no canal Eu sumi da vida Aí eu resolvi voltar com alguns vlogs No último vlog, há um milênio atrás Eu falei que não tinha câmera E que não ia comprar câmera Agora eu tenho uma câmera E vai dar pra conversar melhor com vocês Sem aquele trambolho na minha frente Que inclusive está quebrado Essa é basicamente uma atualização do canal E eu vou continuar fazendo vídeos de alguns jogos Inclusive vocês podem deixar nos comentários sugestões de jogos Para que eu possa gravar E no bar E morrer Eu também tenho uma luminária nova Nesse meio tempo Eu já cortei meu cabelo curto Já fiquei ruiva Já fiquei chanel E agora ele está crescendo de novo E eu não tenho mais franjinha Então muita coisa aconteceu Enquanto eu parei o canal Mas agora estou voltando E conto com o apoio de vocês Para ser um sucesso Agora vamos ter também vlogs Eu já falei isso E pra não deixar passar em branco Claro que eu vou mostrar a Bel Pra vocês Que agora é mãe de nove cachorrinhas Bel Eu já falei cheio no vídeo Mamãe Que bonita Olha que bonita Olha que bonita Que bonita Olha Olha para a câmera Que bonito Que bonita Mãe Bel agora é mãe de nove filhinhos E está tetuda Né Bel Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Que beijo gostoso Mamãe Que bonita Mãe Claro que eu não poderia Deixar de mostrar As filhotinhas Então é isso Espero contar com o apoio de vocês Para os próximos vídeos Deixem sugestões De vídeos interessantes Ou de jogos Mesmo Para que eu possa fazer É isso Um beijo Grande E tchau O que que eu falo O que que eu falo O que que eu falo Meu Deus O que eu falo 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 Obrigado.